Infinite Power O Golem se encontra dentro do Castelo de Clã E eu achei muito legal estar trazendo esse ataque Aqui pra vocês porque ele é bem diferente do usual Então ó, Vila Full Murinhos Azuis, mas garanto pra vocês Que isso não foi o suficiente pra intimidar ele E ele entrou nessa vila, contudo e como vocês Poderam ver pelo título do vídeo Ele meteu um 100%, um PT Então vamos ver, vamos soltar esse replay Pra ver como ele promoveu esse ataque Então ele começa soltando Primeiro Feitiço de Pulo e logo após Diamante 2º pra guiar os Golems para o Centro da Vila, então é 1, 2, 3, 4, 5 E o 6º dentro do Castelo de Clã Então após mandar os Golems Ele manda os Magos atrás Pra que eles destruam as defesas que Podem ou não tirar a vida dos Golems E é assim que ele consegue Proceguir com seu ataque com facilidade Então ele vai mandando suas tropas O Castelo de Clã sai com tudo Pagando pra você que isso não vai ser problema Porque ele tem 6 paredes, 6 Golems Pra defender as suas tropas que vem atrás Então com muita facilidade ele vai conseguir Que destruir todas as tropas do Castelo de Clã Então ele vai administrando seus Feitiços Chamando o primeiro Feitiço de Fúria O primeiro e o único E agora ele vai conseguindo guiar seu ataque com facilidade Então as tropas já estão no centro da vila Destruindo tudo que tem lá no miolo Com força, foco e fé E as tropas atrás fazendo a faxina Então são 6 Golems E lembrem quantos Golems são quebrados Se formam Golemitas Então são 6 Golems E 12 Golemitas Então é muita defesa Muito Golem Muita coisa pra defesa destruírem E é muito difícil também Mais da metade da vila já foi embora Então ele com certeza aí vai conseguir o seu 100% mesmo Porque ele ainda tem O seu Rei Bárbaro Que tá lá batendo a cabeça com aquele muro E as defesas estão todas viradas no Golem Ainda tem a Rainha lá com um pouquinho de vida E manda o poder aí pra conseguir manter ela viva Por mais um pouquinho E ela vai salvar o Rei Bárbaro Que tá sendo aniquilado Pelaquele campeão Mas felizmente A Rainha Arqueira salvou o seu marido Rei Bárbaro E eles conseguiram prosseguir com o ataque Com sucesso Enquanto isso os Golems vão na frente Defendendo tudo Indo nas defesas Além de defender Eles conseguem ter um papel muito legal De destruir as defesas Porque em grande quantidade Eles são bem fortes Então é aquele estado sozinhos fracos Mas juntos fortes Então 70% E aí o ataque vai chegando ao fim Do 3 VR E vai conseguir o seu PT Com sucesso E também sem muita dificuldade Então o ataque tá sendo muito bem conduzido 6 Golems Estratégia nova Muito diferente da formação usual Em que o pessoal usa Que são 5 Golems Um Golem com muito espaço Então você colocar 6 Golems 5 Golems 7 Golems É uma diferença muito brusca Mesmo porque você perde aí O direito de usar mais 6, 7 Magos Então isso muda demais O resultado final do ataque Então depende muito aí Da forma que você vai conduzir suas tropas Para que elas destruam a vila Talvez por completo Ou parcialmente Então ó 100% do nosso amigo 3 VR Parabéns O ataque foi ótimo Perfeito Perfeição PT Então o vídeo vai ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Quem gostou do ataque Quem gostou do vídeo Se inscreva também no canal Para receber notificação aí De quando eu lançar vídeo novo Tô mandando vídeo todo dia aí Por volta das 5 da tarde Então fiquem ligados E sigam as redes sociais Do canal também Twitter Arroba Gustavo Oficial Instagram Gustavo E Facebook Gustavo Yt Segue lá Que você vai ficar ligado De tudo aí Que tá correndo aí no canal Então espero que vocês tenham gostado Falou Eu fui Até um próximo vídeo Tchau